Porque mulher todo dia tem que lavar a Mary Jane, e aí não tem condição, gente. Contar as gotas d'água pra parar no copo, pra poder lavar o p***. Na maioria das vezes, temos a impressão que na TV as coisas são muito bem programadas, que tudo é milimetricamente calculado e que nada pode sair do controle. Mas saiba que não é bem assim. Tem horas que as coisas parecem caóticas. Tá complicado aqui pra passar aqui também, do lado de cá. O pessoal, carro. Tanta água se desperdiçando e a gente sem nada dentro de casa, a gente tem que tomar um banho, lavar o rabo, como diz o povo, né? Não tem um pingo d'água, tá muito tempo sem água? Muito tempo. Jorrando, faltava água aqui em todo canto e aqui não faltava água, que eu acho que é um cano mestre, alguma coisa assim. Aí era triste pra gente, porque a gente paga, contribui com os impostos tudinho e um desperdício d'água aqui enorme. Porque a gente sabe a dificuldade de muita gente que precisa e não tem água aqui. É triste de ver, inclusive, também isso aqui, essa situação, o pessoal tomando banho aí nessa água, a gente não sabe o que é que tem nessa água. O começo veio aqui, ó, quando vieram abrir esse buraco aqui, interditaram a rua e meu almoço aqui ficou parado, que eu abro as 11 horas. Prejuízo, né? Prejuízo. Foi a hora que eles vieram abrir o buraco. E tem repórter que parece que o caos persegue ele. Nesse caso aqui, não deu pra entender nada do que o entrevistado falou. Aí desvia, nem sempre dá pra passar. Por exemplo, o senhor ali passou que não dava pra passar nesse momento, tá vendo o senhor aqui passando, a gente tá ao vivo aqui no NETV. O que o senhor acha dessa obra na calçada? Tá lá pra praia em Jesus, aqui, ele tava em casa, ele comia a mamãe em Jesus. Ele comia a mamãe, ele ficou assim, quando ele botava em Jesus. Então tá certo, então. Um abraço, meu amigo, vai com Deus, vai com Deus. Um abraço. A gente nota aqui também que quando os motoristas... É difícil ter o controle sobre o que todos vão falar em entrevistas. Por isso, volta e meia, as emissoras acabam tendo surpresas. Sua palavra preferida em português até agora? Caralho. Ai, meu Deus! Olha, ele é muito extrovertido e agora me pegou de surpresa ao vivo. Como é que você faz isso comigo ao vivo? Eita, que felicidade! Só que o carnaval já tá acabando, o galo indo embora e aí, já bate aquela aflição, aquela tristeza no coração. Demais, eu quero chupar... Eita, que a gente tá ao vivo, mulher. Essa daqui, quando lembrar que falou isso, amanhã que tiver sóbia, vai ser uma luta. Certo, a Dona Dete tava me falando... Muito obrigado. A Dona Dete tava me falando que tem que tomar banho no copo. Como é que é isso, Dona Dete? Conta as gotas d'água pra parar no copo, pra poder lavar o p... Meu Deus, olha só a revolta da moradora. Me diga uma coisa, a senhora tava me falando... Quando se entrevista alguém à flor da pele, sempre tem o risco de palavrões. Eu vou chegar um pouco atrasado, tentando chegar lá, né? Porque o cabaré aqui em Jaboatão tá foda, irmão. Só tem o parador, a filha tá fazendo o caracol, o trabalhador não tem a opção de chegar no trabalho. O negócio aqui tá falo. Primeiramente, sem palavrão, me dê um abraço, que você tá muito nervoso. Tem alguns que falam palavrão pra chocar mesmo. Como esse aqui, que entrou ao vivo em um programa religioso pra falar isso aqui. ...de tudo respeito e igualdade, e não qualquer outra coisa. Eu sou casada, eu sou muito feliz com a minha esposa. Eu adoro fazer c... com ela, eu adoro chupar c... dela, eu ch... Tá ok. É, infelizmente, existem pessoas como ela que não podem participar do programa e que não tem pudor nenhum, né? Infelizmente, a gente tem o programa ao vivo e algumas pessoas... Às vezes o palavrão vem da raiva, outras vezes da empolgação. Agora, se for falar um termo mais adulto, faça igual essa senhora, que substituiu por um nome, digamos, diferente. A gente fica sem água há sete dias, não tem condição da gente ficar sem água, sem água pra nada, nem pra lavar nada. Porque mulher todo dia tem que lavar a Mary Jane, e aí não tem condição, gente. Tem entrevistas que são confusas, viu? Fui questionada agora se a gente já tinha identificação, a delegada confirmou que sim. Delegada, você já tem identificação desse... Para quem não é supersticioso, simpatia é só o ato de ser simpático. Isso até justifica parte da confusão dessa senhora. Mas o resto da entrevista eu realmente não entendi nada. Você acredita em simpatias? Acredito. Já fez alguma simpatia? Fácil, né? Em uma entrevista de um emprego, com a comunidade de um habitat. Então... E você já fez algum tipo de simpatia? Tipo coca-mel no nome? Pizzaria? Feitiça? Ah, não. Acredito que tem pessoas que não conhecem a física do petrefiolismo. O petrefiolismo, na verdade, do funcionamento do sistema imunológico do seu corpo. Você... É isso, galera. Deixe um like para apoiar nosso canal. Se inscreva se ainda não é inscrito. Um grande abraço a todos e até mais! Peace!